Bom, nesse último vídeo, então, eu vou estar falando algumas informações básicas ali, alguns aspectos básicos referentes a transformadores trifásicos, tá? Vou estar falando, comentando sobre as principais informações ali que tem na placa de um transformador, tá? E comentando alguns cuidados aí que você deve ter ali na utilização dos transformadores, tá? Então, os transformadores trifásicos, eles podem ser, tá, em bancos de transformadores monofásicos Eu tenho três aqui transformadores monofásicos que podem ser, estar sendo ligados diretamente aqui de forma a formar um transformador trifásico Ou então, você pode ter esse tipo aqui onde tem um único núcleo aqui e tem primário e secundário aqui de cada uma das fases enroladas aqui na, nos lados, aqui nas extremidades do transformador, né? Então, pra transformadores trifásicos, tá? Se tiver um circuito equilibrado, você não precisa calcular tensão, corrente e potência pra três fases Se você fizer isso pra uma fase, as outras duas terão os mesmos resultados, né? Porque o circuito é equilibrado, né? E se for equilibrado, né? Óbvio Se não for equilibrado, você tem que fazer o cálculo individual de tensão e corrente pra cada fase, né? E depois somar as potências, né? Já a relação de transformação aqui, tá? Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado Geralmente, tu pode ter ligação aqui Tem quatro tipos de ligações aqui Só que quando tu vai fazer a relação de transformação de primário pra secundário É sempre tensão de fase do primário com tensão de fase do secundário, tá? A gente sabe que aqui, quando tem a ligação Y aqui, né? A tensão de fase e a tensão de linha são diferentes, né? A tensão de linha é raiz de três vezes a tensão de fase Então, eu uso sempre a tensão de fase do primário com a tensão de fase do secundário, né? Pega um enrolamento, uma bobina do primário com a outra do secundário Se tu misturar aqui nessa... Na hora de fazer a transformação ali, tensão de fase com tensão de linha E relação de transformação, tu pode se perder, né? Então, primeiro, deixa tudo em termos de tensão de fase, tá? Na ligação triângulo, a tensão de fase é igual a de linha, então não tem como errar Mas aqui na ligação Y, não olha pra tensão de linha ainda Olha pra de fase, tá? Aí faz em relação à tensão de fase também do secundário Aí depois que tu quiser descobrir a tensão de linha do transformador, tá? Aí tu faz essas correções aqui Ah, tensão de linha é raiz de três a tensão de fase Aqui tensão de linha é a própria tensão de fase Mas pra descobrir a relação de transformação lá, entre o número de espiras Lá tu faz sempre fase com fase, tá? E aqui na ligação triângulo também Aqui a corrente de linha é raiz de três vezes a corrente de fase E aqui na ligação Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase, né? Então aqui a gente tem, tá? Pros transformadores, quatro configurações possíveis aqui, né? Ligações de primário e secundário E não vou estar entrando em muitos detalhes nisso Mas essa ligação aqui, tá? Parece que ela tem, a Y, ela tem mais Apresenta mais problemas com o componente de terceira harmônica, né? Como a gente viu lá, a corrente de excitação do transformador Ela é não linear E a componente de terceira harmônica ali, ela é uma das que mais pesa lá, né? Se tu não tiver um neutro aqui, né? Uma ligação de neutro aqui pra estar escoando essas harmônicas pro neutro Ou se tu tiver um circuito que não for muito bem equilibrado Ali tu vai estar gerando sérios desequilíbrios ali na tensão, né? Porque se tu tem um neutro, tudo que for desequilíbrio ali, né? Passa pelo neutro, tu mantém a tensão terminal na carga, né? E essas correntes ali de terceira harmônica Se passando na carga, elas podem estar gerando tensões Então de terceira harmônica na carga Isso dali poderia ser prejudicial, né? Então essa ligação Y, Y, teria que tomar esse cuidado Essas ligações aqui Como tu tem triângulo e estrela misturada aqui Tu pode ter ali 30 graus ali de defasagem ali, entre as tensões, né? Então só observar isso aqui, nessas ligações aqui E essa ligação aqui, aparentemente, não Pelo que eu pesquisei, ela não apresenta muito problema, tá? Seria uma das melhores ligações aqui, tá? Pra se fazer a delta-delta aqui Ou o triângulo-triângulo, né? E quando tu for lidar com problemas ali com transformadores, tá? Trifásicos ali No caso, onde tu tiver configurações delta-y ou y-delta É mais prático referenciar tudo pro lado onde tu tiver o y, tá? Pega o lado delta e referencia ele pro y Porque normalmente tu vai ter, tá? Uma linha, um alimentador ali Que tá alimentando os dois lados do transformador E quando tu tem um alimentador aqui Alimentando o transformador em y Tu pode somar diretamente a impedância do alimentador Com a impedância de fase do 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 transformador aqui, né? Na configuração y, né? Isso facilita bastante ali os cálculos ali Que tem pra fazer de tensões e correntes ali, né? Na malha do transformador Então é mais prático referenciar, tá? O lado triângulo, referencia ele Joga ele pro lado Reflete ele pro lado y, né? O mesmo tu pode fazer com a impedância de linha Tu pode pegar uma impedância de linha e referenciar ela pro Por outro lado também Utilizando a relação de número de espelho do transformador, né? Já em casos onde tem delta-delta, né? Tu pode transformar essa impedância aqui Delta pra equivalente em y, né? Através daquelas relações de transformação entre o triângulo, né? Que seria válido ali pra Pra circuitos equilibrados, né? Pra cargas equilibradas Então, dá uma olhada nessas relações aqui E procura deixar em y, né? Bom, agora a gente vai ver a placa, tá? De um transformador ali Quais que são as principais informações ali, né? Que tu vai ter na placa de um transformador ali A gente teria as tensões eficazes ali Dos nominais do primário e do secundário Teria a potência nominal do transformador, tá? Em VA A impedância em PU, tá? Ainda pretendo colocar a aula futuramente sobre PU, mas enfim E a frequência nominal em Hertz, tá? A tensão, a frequência e o número de espelhas, tá? A gente já viu lá de outras aulas ali Que elas influenciam diretamente no valor do fluxo, né? Então A tensão Máxima ali Ela vai, né? Do projeto ali Ela vai depender da capacidade do isolamento, tá? E vai ser de acordo com o fluxo, né? Vai ser determinada de acordo também com o fluxo Que Que é desejado, né? Na operação nominal ali Do transformador Então, dessa forma ali Que mais ou menos tu Um conjunto claro com a frequência Com o número de espelhas ali Com o volume de material ferromagnético Do núcleo Aí tu determina a tensão, né? Que vai ser a tensão nominal do transformador Aí a corrente elétrica permitida Ela vai de acordo com o nível de aquecimento permitido, né? No enrolamento lá, né? Que vai ter das bobinas Então Tendo definido o valor da tensão E da corrente elétrica, né? O valor inclusive da corrente ali Pra não comprometer, né? É escolhido de modo que não comprometa O valor da isolação, né? E se do ECD O valor da corrente elétrica ali Tu pode prejudicar, né? A isolação ali Pode diminuir a vida útil dos condutores, né? Então Com tensão e corrente definidos ali Tu pode determinar a potência do transformador, né? Só que essa potência poderia ser em watts Ou em VA, né? Só que tu vai definir em VA Porque A fase A fase da corrente ali, né? Se a tensão não estiver em fase com a corrente Supor que importa pro enrolamento, né? A potência ativa ali Que vai tá gastando ali Que vai tá Sendo dissipada no enrolamento do transformador ali Que é Que É definida ali pela corrente, né? O valor é o quadrado, né? O quadrado da corrente elétrica aqui A potência não depende da fase dessa corrente Sim do valor RMS Do valor eficaz Então Se a corrente estiver atrasada Ou adiantada em relação à tensão Isso não Importa ali pra potência Do enrolamento, né? Por isso a potência lá é determinada em VA Tá Tá claro Se eu tiver uma carga ali Que estiver consumindo potência reativa Então a potência ativa máxima permitida Ela vai diminuir, né? Se eu tiver uma carga 100% resistiva Então Todos esses VA's aqui Vão ser na verdade Vax, né? Eu vou tá consumindo tudo em potência ativa Como a gente viu antes ali, né? A tensão e a frequência ali E o número de espiras Eles determinam ali, né? O valor do fluxo, né? Então Se a gente O número de espiras vai ser fixo na expressão Mas se a gente utilizar ali Tensões ou frequências diferentes da nominal A gente até pode fazer isso Mas aí tem que fazer uma Uma pequena correção aqui, né? Vá que eu use, por exemplo, ali Uma frequência ali, tá? O transformador foi projetado Pra 60 Hz Mas eu utilizo uma frequência de 50 aqui O que que vai acontecer, né? O ômega Que é 2πf, né? Esse termo aqui vai diminuir Logo O fluxo aqui vai aumentar, né? O denominador diminuiu Aqui o fluxo aumenta Se o fluxo aumentar O que que pode acontecer aqui? Vamos dizer que o transformador Normalmente Ele O núcleo dele já tá trabalhando Aqui no joelho da curva, né? Aí eu vim aqui Apliquei uma Uma frequência menor aqui Ou seja Aumentei o fluxo Aumentei o B, né? Porque o fluxo é igual a B vezes A Aí um pequeno aumento do B aqui Já faz Já vai causar um aumento De corrente gigantesco aqui, né? No H aqui Porque o H é proporcional a Ni O N novamente é constante Então a corrente elétrica vai Vai aumentar um monte aqui, né? Então eu não posso simplesmente Ah, diminuir a frequência E deixo por aqui O que que eu posso fazer É diminuir a tensão Também na mesma proporção aqui Assim que eu diminuir A tensão aplicada E a frequência aplicada O fluxo se mantém ali Na mesma O mesmo valor, né? Agora se eu aumentar a frequência O transformador é de 50 Eu coloquei ele pra trabalhar Em 60 Hz Eu vou tá diminuindo o fluxo, tá? Aparentemente Isso daí não teria problema, tá? Porque diminuindo o fluxo aqui Eu diminuo um pouco a corrente aqui Não representaria riscos Pro enrolamento Mas Eu posso então Tá compensando Aumentando essa tensão aqui, tá? Pra manter o fluxo normal aqui, tá? Aumentei a frequência aqui Aumento um pouco a tensão aqui E Aí eu Só que tem que tomar cuidado aqui Pela questão de que tu pode estar rompendo ali A capacidade de isolamento Do 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 corrente eficaz é aquela que vai produzir aquele calor, a quantidade de calor ali permitida para o enrolamento. Se tu utilizar uma corrente eficaz maior, pode estar comprometendo a vida útil do enrolamento. Então, procurar nunca exceder essa corrente elétrica ali do transformador. E outro problema que se tem também, tá? É com correntes transitórias iniciais em transformadores, tá? Porque o ângulo da tensão, tá? No momento em que o transformador é energizado, coloquei uma tensão no primário. Naquele momento, a tensão é uma senoide, ela pode estar em qualquer ângulo ali, né? Entre 0 e 360. E esse ângulo vai estar influenciando no fluxo, né? No valor do fluxo que tu vai estar gerando ali, né? No início ali, nos momentos iniciais ali. E o fluxo pode até gerar um valor de no máximo até o dobro do valor nominal. Só que se o fluxo gerar um valor do dobro do valor nominal, a corrente elétrica aqui, tá? Como a gente viu na curva aqui, tem um B com o dobro do valor nominal, um fluxo com o dobro do valor nominal, vai ter uma corrente elétrica aqui de pico muito grande, tá? Ela pode atingir valores muito altos aqui. Então, isso aqui é o gráfico aqui de um pico de corrente elétrica aqui que pode estar sendo gerado. Então, o transformador teria que estar preparado para conseguir absorver esse pico aqui e que não prejudique os enrolamentos, né? Isso também vale para o sistema, né? De estar alimentando esse transformador. Também tem que aguentar esse pico aqui. Então, como eu falei, né? O máximo pode ser até o dobro do valor nominal, né? Mas no melhor dos casos, tu vai começar sempre com o fluxo nominal, tá? Depende da fase e da tensão que tiver no momento que tu liga. E para finalizar aqui, só mais algumas, dois tipos de transformadores, tá? Que são transformadores de instrumentação e baixa potência. São utilizados para colher pequenas amostras, né? De tensões e correntes elevadas ali, que tu não poderia estar fazendo com instrumentos de medição comum, né? Como multímetros, né? Um perímetro. E eles são utilizados, né? Transformadores de corrente, transformadores de potencial. O de corrente aqui, para fazer medições de correntes elevadas e o secundário dele vai estar produzindo uma corrente elétrica muito menor, né? Coisa de poucos amperes ali, mas proporcional ao doado primário, desde que ele não esteja saturado, né? No transformador de potencial também. Ele vai pegar uma amostra ali de uma tensão muito grande ali e vai reproduzir isso aí no secundário para que depois, né? Esses transformadores possam ser usados ali com os secundários deles ali, acoplados a instrumentos de medição ou proteção, né? Que vão atuar em conjunto com relés digitais ali e disjuntores ali para dispositivos de proteção ou de medição, né? Então é para isso que eles são utilizados, para instrumentação, né? Não são transformadores de potência, assim como aqueles que a gente estudou antes. Então, acho que era isso daí. Espero que tenham gostado ali da série sobre os transformadores ali e peço que se ficou alguma dúvida aí, só escrevam ali nos comentários, então. É isso aí, valeu!